A gente vai ao vivo agora para as ruas de Aracaju, onde está a repórter Aline Aragão, que vai trazer detalhes sobre o Seja Digital, justamente para quem quer se atualizar, não ficar para trás, afinal de contas, a era agora é digital, todo mundo tem que se livrar então do sinal analógico, né Aline? Bom dia, bem-vinda ao Sergipe Noir, Sinti, só falta ontem por aqui. Muito bom dia, Tamiris France, bom dia você que assiste ao Sergipe Noir. Pois é, né? Que pena que não deu ontem, mas eu já estou aqui para trazer informação sobre o Seja Digital, como você falou, no dia 30 de maio o sinal analógico será desligado em 17 municípios sergipanos, os outros seguem aí uma grade, uma ordem aí, logo depois também serão desligados, mas nesse momento são 17 municípios e amanhã, lá no Coqueiral, ali no Porto Danta, o Seja Digital vai realizar um mutirão para aquela comunidade das 9 às 13 da tarde, eu vou conversar das 9 às 1 da tarde, eu vou conversar com a Caroline Tosta, que é a gerente regional do Seja Digital aqui em Sergipe, para saber o que vai acontecer nesse mutirão, bom dia. Bom dia, nós vamos estar esclarecendo dúvidas à população sobre o desligamento de sinal analógico, fazendo agendamento para retirada de kits daquelas famílias que têm direito a receber o kit, são famílias que são beneficiárias de algum programa social do governo federal e que possuem o NIS, que é o Número de Identificação Social. A gente também vai ter algumas atrações culturais, a criação para a criançada, então eu queria convidar toda a população do Coqueiral e outros bairros também próximos que quiserem esclarecer dúvidas e passar uma manhã diferente com a gente lá na Seja Digital. Você já disse também, então, quem tem direito, né? Que é a pessoa que tem o NIS, perdão, o Cadastro Social? Isso, o Número de Identificação Social, são mais de 20 programas que estão cadastrados no Cade Único do governo federal, então as famílias que são cadastradas nesses programas, elas podem ter direito a receber o kit gratuito que vem com conversor e antena, então basta ligar para 147 para saber se tem direito ou entrar no site da Seja Digital e quem for do Coqueiral é amanhã lá para tirar a dúvida e já fazer o agendamento com a gente. Carolina, eu gostaria que você explicasse rapidinho, porque as pessoas têm dúvida assim, ah, eu tenho antena parabólica, como é que fica a minha situação? E aquela pessoa que às vezes já tem a TV digital, mas ainda não sabe, como saber? Então, quem tem antena parabólica não precisa fazer a conversão, já recebe sinal digital, as pessoas que já estão assistindo ainda o sinal analógico, elas estão vendo agora na programação as mensagens obrigatórias, contagem regressiva, a letra A de analógico, então se você está assistindo a programação, os seus programas favoritos, e está vendo essas mensagens, você ainda está assistindo o sinal analógico e precisa fazer a conversão. Então, lembrando também que o sinal digital já está disponível, quanto antes você fizer a sua conversão, você vai ter acesso à televisão aberta, gratuita, com mais qualidade de imagem e som. Isso aí, muito obrigada pelas informações e participação no Sergipe. Não há você que não quer perder aí de assistir a TV Atalá, é toda a nossa programação, corre lá, faz logo a conversão aí para assistir a TV digital, porque é até o dia 30 de maio, hein, é prazo limite. Ela falou da antena parabólica, viu, Tamires? Mas tem uma observação, minha mãe que mora lá em Graco Cardoso, que tem a TV, a antena parabólica, para assistir a programação local, vai ter que ter uma antena digital. A anteninha local, viu? É com você. Isso, Aline, muito bem. Um beijo para sua mãe.